Bom pessoal, vamos falar de distância entre duas retas? Vamos ver alguns casos aqui. Temos retas R1 e R2 concorrentes. Nesse caso, a distância é nula. Agora temos quando elas são paralelas. É a figura ilustre aqui, R1 e R2 paralelas. A distância de R1 para R2 vai ser igual à distância de um ponto pertencente a R1, aqui a indicação, até R2. Ou seja, basta utilizar a fórmula de distância de um ponto a uma reta. É claro que precisamos desse ponto R1. A lógica indica também que se tivermos um ponto R2, a distância desse ponto a R1 vai ser a distância entre essas duas retas. Agora, interessa bastante para a gente estudar as retas reversas. Então, vamos ver aqui R1, reta definida no ponto A1, com o vetor diretor V1. E reta R2, essa aqui reversa, com o vetor V2 e definida pelo ponto A2. Então, vocês sabem que uma reta tem a equação definida pelo vetor e pelo ponto, que é a equação vetorial. Os vetores V1, V2, E1 e A2, por serem não coplanares, determinam um paralelepípedo. Olha a figura aí. V1, V2 e o vetor A1, A2. Fechamos aqui um paralelepípedo. Aqui, no primeiro plano, um paralelogramo. Mas aí temos o vetor V2, com o que dê aqui a ideia de paralelogramo inicial, vira um paralelepípedo, como está ilustrado. Então, o volume do paralelepípedo vai ser, nós vamos precisar dessa altura aqui, essa distância aqui, a distância de V2 a V1, já que essa base aqui está no mesmo plano. Então, essa distância aqui é a altura do paralelopípedo. Então, essa distância do paralelepípedo é o que nós queremos encontrar. Só que, nesse caso, vamos usar duas formas. O volume vai ser a área da base vezes a altura. A altura que nós queremos encontrar é o d, está aqui indicado. E a área da base, observe que ela é formada pelo vetor V1 e o vetor V2 aqui em projeção. Essa área a gente encontra usando o produto vetorial. Então, está aqui o módulo do produto vetorial, vezes a distância. Essa é a primeira forma do volume do paralelepípedo. E a segunda, a gente tem por estudos anteriores, que através do produto misto, V1, V2 e A1, A2, nós podemos encontrar o volume do paralelepípedo. Então, aqui são duas fórmulas, uma com o volume misto. Comparando uma com a outra, isolando o d. Então, temos que d vai ser, então, a distância de R1 para R2, que vai ser quem? O produto misto V1, V2, A1, A2, sobre, né, ou dividido por o produto vetorial V1, V2. Aqui temos um exemplo, duas retas, R1 e R2, sendo que R1 está na forma paramétrica e R2 pouco usual, mas está na forma reduzida. Então, R1, a gente separando aqui os valores aqui independentes, que são os valores do ponto de origem, menos 1, 3 e menos 1, e o seu vetor de direção 1, menos 2 e menos 1, está aqui. No caso da reduzida, considerando o x igual a 0, vamos ter 0, aqui vai ser y menos 3, e z vai ser igual a 1. Então, temos esses dois pontos. E o vetor de direção, nós vamos usar 1, 1 e menos 1. Bom, isso também pode ser encontrado na equação reduzida. Bem, precisaremos, para utilizar essa fórmula aqui, que é a fórmula que dá a distância entre as duas retas, do vetor de direção V1, já temos, temos o vetor de direção V2, vamos fazer o produto vetorial no denominador, e temos o vetor A1, A2. Esse A1, A2, vamos achar agora, né? Quando a gente utiliza A1 e A2, temos que fazer A2 menos A1. Então, vamos lá, 0, menos, menos 1, deu 1, menos 3, menos 3, deu menos 6, 1, menos, menos 1, 2. Então, A1, A2, o vetor vai ser 1, menos 6 e 2. Pois é, vamos agora usar o produto misto. Coloco todos os vetores, né? V1, V2, V3, no caso V3 é A1, A2. Fazemos o determinante, deu igual a 9. O denominador dessa fórmula aqui, o numerador já encontramos, 9. E o denominador depende aqui do produto vetorial. Aí, nós colocamos os vetores canônicos, I, JK, e vamos fazer a regra de Sarros, né? Vai dar 3I, 0J e 3K. Então, trazemos aqui para encontrar o módulo, que vai ser a raiz quadrada desses termos ao quadrado somando. Deu 3 sobre a raiz de 2, 2,12. E agora, no GeoGebra, nós podemos ilustrar esse mesmo problema. Já temos o vetor diretor do ponto A. Vamos aqui trazer aqui os pontos, né? O vetor A. Vou apagar aqui o segundo vetor. O vetor A, o ponto A, melhor dizendo. E o vetor diretor para a reta A. Seria a reta 1. A reta 2 tem o vetor, tem o ponto B. E o vetor diretor naquela direção que está aí, verde. Para fazer a reta, vamos chamar aqui de R1. Vamos usar o ponto A, mais a equação vetorial, né? Vezes T. E vamos usar o vetor diretor V. Pronto. Já temos aqui a nossa reta correspondente ao ponto A. E o vetor diretor que está em laranja. Está aqui. Observem. Agora temos a nossa segunda reta. Vamos chamar de R2. Vai ser igual ao ponto B. Mais T, que é o nosso parâmetro. O asterisco em cima do 8. É bom usar. Que é a multiplicação. Vezes o... Que é o vetor diretor. Pronto. Outra reta aqui. Está em inglês aqui, mas você pode encontrar a versão em português. Vamos colocar aqui uma reta em rosa. Então, nós temos agora, para finalizar, ver se aquela questão está certa, usar a distância entre line e line, né? O reta a reta. A R1 e, no caso, a R2. Pronto. 2,12. Essa é a distância entre essas retas. Ele não indicou, né? Mas... Essa é a distância entre esses pontos, né? Olha aqui. Mas aí, como nós sabemos, né? Nós estamos tratando da menor distância entre elas. Que a distância entre elas é a menor distância. Então, deu 2,12. Eu não posso, nesse caso, elas não são paralelas, eu não posso trabalhar com a distância de um ponto para a reta. Ok, pessoal? Vamos aqui ver a nossa referência. Sim. E aqui tem a expressão que a gente utilizou no GeoGebra, né? A equação vetorial pegou o ponto A mais o parâmetro vezes o vetor diretor. E é isso que a gente fez lá no GeoGebra. Usamos a equação vetorial para fazer as duas regras. A referência... Muito obrigado. Até a próxima! Tchau, tchau.